E aqui estamos nós em plena rua da praia, num lugar sensacional que é a Casa Maria. Olá, aqui é Anônimos Gourmet, sempre com você e na boa companhia da doutora Márcia. E aí, doutora Márcia? Pois é, hoje teremos doces. Doces? Doces, a mesa está recheada e a receita de hoje leva coco, leva uma calda com... Não, não vou contar, né? É o rolo de coco! Olha, esse nome é fascinante. Eu sei porque a gente já testou várias vezes aqui. Colocação na massa. E tu também, né? Todos nós aqui. Na equipe. Quer dizer, e conseguimos apurar. Às vezes a gente tem que fazer um apuro na receita. É, ajeitar uma coisinha aqui, outra coisinha aqui. Isso, dona Maria, é pra senhora saber como são as coisas. Não fique exasperada quando começa a fazer uma receita, não fica legal e tal. Vai de novo, vai indo, vai indo. Inclusive, a gente decidiu trocar até o nome dessa receita. Exatamente. É, fatias húngaras. Ah! Ah, é isso aí. Essa é a original fatias húngaras. Fatias húngaras já tinham saído correndo da frente da receita. E até alguém vai atirar uma pedra. O que eu estou fazendo aqui, perdendo? Rolo de coco. Rolo de coco. Por onde é que se começa o rolo de coco? Tá, temos que organizar os ingredientes e aí vamos começar a trabalhar. É isso aí. Então, essa é a nossa receita. Rolo de coco. Fique aí, porque esse rolo, olha, esse rolo vale a pena. Então, vamos começar a trabalhar. E aqui está a paisagem, hein? É isso aí. A paisagem e nós vamos fazer passo a passo. Exato. Aqui estão os ingredientes. Estão os ingredientes da massa. É o que? Que são dois sachês de fermento químico biológico seco. Fermento biológico seco, tá? Aquele sachê que a gente compra ou compra em latinha, duas colheres de sopa, cinco colheres de açúcar, açúcar refinado, duas xícaras de leite, três ovos, um quarto de xícara de óleo e uma colher de sopa de manteiga. Temos farinha também, nós vamos organizar essa farinha nessa mistura, tá? Mas, em matéria de farinha, nós temos que dizer o seguinte, a nossa farinha de trigo tipo um nordeste. Isso, e tem vários tipos, tem integral, essa aqui é a farinha de trigo normal, branquinha. Olha, eu fiquei, estive lá em Antônio Prado, fazendo a visita e fiquei impressionado, olha, raro às vezes me impressionei tanto, uma empresa gaúcha daquela dimensão. Mais de 70 anos. Mais de 70 anos e, olha, os cuidados, assim, nas mínimas coisas que eles têm, porque todo mundo diz, ah, farinha de trigo é tudo igual, é tudo da mesma coisa, né? Não é verdade, não é da mesma coisa. Essa farinha de trigo aqui é impressionante. Farinha nordeste. Nordeste. Isso aí. Nós estamos usando o tipo um, né? E nós vamos usar mais ou menos um quilo da farinha, tá? Então, esses são os ingredientes da massa. Vamos começar aqui a mistura com a massa, ó. Vamos usar o fermento, vai aqui. Foi. Tenho o açúcar. O açúcar. São cinco colheres. E o leite. Ó. Duas xícaras de leite. Leitinho morno para não agredir o fermento. Deve ter. Tá? O fermento é muito sensível, então, se a gente colocar o leite gelado, não. No mínimo, temperatura ambiente. Ó. Dá uma leve mexida e já vamos acrescentar os outros ingredientes. Três ovos inteiros. Misturando aqui. Temos um quarto da xícara de óleo. E aquela colher de mandeiro. Pode tirar aqui. Isso aí. Temperatura ambiente também. Então, vamos dar uma misturada a mais. Vamos misturar. E vamos entrando com a farinha. Aqui, nós já vamos... Sim, manteiga, eu tenho que fazer. Deus do céu. Ah, ela resiste porque ela não tá depois na farinha, ó. Claro, na farinha. E depois a gente vai colocando a mão e ela vai se misturando também. Perfeito. Já vou acrescentando, tá? Ó. Então, a farinha. A gente vai acrescentando ao olho, sem medo, porque temos bastante líquido aqui no prato. Então, ó. Lá vai. Ó. E lá vai a farinha. Lá vai a farinha. Lá vai a peneira. Ae, ae. Falando de peneira, agora só ele não resiste. Não, não resiste. Eu tava na peneira. Eu tava na peneira. Opa, que maravilha, hein? Maravilha. Então, vamos dar uma boa misturada nessa primeira etapa aqui. E essa aqui é aquele momento que você acha que errou a receita. Que não vai misturar. E aí ela começa e vai misturando, e vai misturando, e vai misturando. Posso ir mais? Claro. Vamos lá. Mais farinha. Quer pegar agora que eu já amoleci a bichinha? Vamos agora, agora. Vamos lá. Agora que eu já amoleci a bichinha? Eu não sei tanto, não, ó. Então, aqui a gente já nota que a massa, uma massa super leve. A gente começa a ganhar, olha, uma massa bonita, né? É, ela começa a se agregar aos demais ingredientes e também crescer. Crescer. Eu já noto isso. É, ela já tá crescendo. Tá. Ela já tá crescendo. E aí nós vamos com mais farinha. Mais farinha. Mais farinha. Tá. Já tô achando que não é pouco. É? É. É, porque tem essa coisa, né? A receita é assim. Vai fazer um e vai sentindo lá na mão. Acho que nós vamos pegar um na mão. Vamos pegar um na mão. Isso. Agora vai correr a bala. Exato. Ó. Olha aí. Agora nós vamos ter que... Mãos limpas e... Pancada em farinhantes. Isso. Ó. Pode deixar aqui. Dá um pouquinho de farinha pra ficar aqui. Isso aí. Deixa eu deixar aqui. Isso. Deixa aqui. E, ó. Eu vou com ela pra cá. Olha o que rendeu, hein? Ó. E aí? E aí? Nossa, já, Daniel, aqui, ó. Ah, que beleza. Muito leve essa massa. Olha a espetácia. Leve em cima. Tá? Então a gente, de leve, começa a dar uma sovada. Olha que maravilha. Prontinha pra ir pra... Prontinha pra ir pra... Com o buco aqui. Opa. E vamos colocar um paninho. E ela vai dobrar de volume. É uma mágica. Enquanto ela dobra de volume, nós vamos fazer o recheio. Perfeito. E agora vamos para aquela parte maravilhosa, indispensável para o recheio. O recheio, o bolo de coco, tem um recheio especial. A massa ficou descansando. E nós vamos agora... Mastarela. Pra panela. Eu acho muito interessante esse... Esse fundo aqui, é um design, muito bonito. É. Isso aí. É isso aí. Multi-pon, a qualidade da mesa. Bom, e... Então falávamos em recheio, nós temos aqui, ó. 300... 300 gramas de coco ralado. Pode ser aquele fresco ou seco, tá? Certo. Temos duas xícaras aqui de açúcar. E, claro, deixamos aqui a farinha alocada, que depois a gente volta com ela. E aqui... É, não foi, porque... Daqui a pouco o cara diz assim, olha só, eles não limpam agora, né? É que aqui é cozinha de verdade, né? Aqui temos 200 gramas de manteiga. Manteiga. E pode ser margarina, se você tiver em casa também, tá? Então, aqui, ó, vamos ligar. Ó, mas vamos deixar um pouquinho lá embaixo. E vamos entrar aqui com a manteiga. São 200 gramas. 200 gramas. Isso. Ó, essa aqui. É. Hoje tá meio frescinha aqui, então. Mas o Nat King Cole, eu acho que gostava dessa receita, né? Olha que música linda. Espetáculo, né? O grande Nat King Cole. Vem aí, vem. Isso, ó, vem. Vai entrar pra derreter. Aqui essa manteiga. Isso. Fechamos aqui. Luta contra a bagunça. É. Assim, uma leve derretida. E entramos com duas xícaras de açúcar. Como a temperatura, ela influencia, porque às vezes os ingredientes, ó, viu? Ó, eles ficam durinhos. Ele tentou se agarrar, né? Isso, ó. Vamos ver. Dá-lhe. Põe-lhe aqui. Assim. Tudo bem? E a... Não vamos deixar pra... Até o ambiente, a estação do ano, tudo isso influi, né? A umidade. Uh-huh. Ó, como a mistura, a manteiga, ela já se mistura com açúcar, a manteiga derretida. E agora nós vamos entrar com o corpo, porque a gente mistura todos eles juntos no fogo. Tá. E mudou agora. Agora é samba. Clara Nunes. Clara Nunes. Ai, olha. Clara Nunes. Clara Nunes. Sim, o lindo samba. Maravilha. Olha só. Isso aqui, a gente ferve, dá uma fervida nessa mistura. Dá pra ver que tá levantando a fervura no lado, se a gente... É aqui, aqui dá pra ver, ó. Dá pra ver, claro. Isso aqui é um sinal, é um aviso. É. Olha aqui. Tá quase prontinho. Tá quase prontinho. Quase prontinho. E sempre de olho, né, não dá pra deixar a padeira. Não dá pra formular isso aí, lá e ver... É muito delicado. É. Aqui tá pronto o nosso recheio. Vou desligar, tá? E vamos deixar desviar um pouquinho. Deixa ele, calma. Vamos olhar a massa se dobrou de volume. Olha aqui. O que será? Olha aí, olha essa música de suspense. Suspense e fantasmagória. Suspense. Nossa. Olha aí, calma aí. Respira. Olha só. Meu Deus. Olha. Vamos lá. Atenção. Tchuuu. Olha só, hein. Dobrou. Dobrou. Se nós abrirmos aqui, ela tá pequenininha. Ai, ai, ai. Então agora... Agora dobrou de volume. Agora são elas. Vamos direto pra bancada de novo. Ó, mais um pouquinho. A gente... Varinha. Varinha. E... Deixa eu botar por aqui que eu posso precisar mais. Ó. Pronto. Olha só. E ela vai não crescendo, não crescendo. Olha que espetáculo daqui a pouco. É. Isso aí. Então agora a gente só atrás pra tirar esse ar. Bem esrovada. Então... Rolinho aqui. Podemos, então, dividir. E... Em duas partes. Ó. Aqui deixamos ali. E essa parte nós vamos abrir. E aí vamos precisar da ajuda do rolinho. Ah, rolinho, hein. Temos um rolinho. Um rolinho furoso, é assim. Vamos ajudar aqui, ó. Claro. Um pouquinho de clarinha. Nele. E vamos abrir a massa. E... Nessa parte aqui, nós já vamos entrar com metade desse recheio. É, olha aqui, ó. Agora começam as coisas a se ligarem. É, etapas de se misturando. Se misturando. É, tomate. E aí? Porque o pessoal tá perguntando por que fizeram aquela coisa ali, o que parece aquilo. Não, tá só esfriando. Esfriando. Tá batendo. Recheio. E não fica por aí. Tem mais etapas nessa receita. É, se prepare aí. Porque pra ela ficar uma gostosura no final, ela tem várias etapas. Ó. E aqui nós espalhamos essa mistura, esse recheio em toda ela. Agora vamos enrolar. É, esse aí que é, ó. Essa é a. E é o bolinho. A massa é super leve. E ela tá prontinha. Pra quê? Pra gente fatiar. Deixar aqui, ó. Que a gente vai fatiar. Pra colocar na forma e ir para o forro. Ó. E aqui é um bolinho que vai para a forma. Olha que ele fica. Aqui, ó. A gente vai medir por um dedo. Um dedo. Pra não ficar tão alta a fatia. Exatamente. Tá bom? Olha aí, ó. Acho que nós temos uma outra faca ali. Que é mais lisa. Temos. Temos uma, sim. E... Eu vou cortar desse lado aqui? Pode, isso mesmo. E um dedo, tá? Certo. Ó. Um dedo. Isso. Aqui foi um dedo de polegar. Aqui eles ativaram. É, que era o... Era a ponta. Era a ponta. Isso. Ó, e lá vai... Lavam as fatias que irão ao forno. Mais uma. Isso. Já trava a outra forma. Dá pra ver que rende, porque nós ainda temos um outro, a outra metade para rechear também. Pode convocar a vizinhança, porque dá pra fazer uma festa. Isso. Falei aqui. Vamos só encerrar, né? É, encerra essa aí. Essa fatia. Sabe que lá por 1986, 87, a Marta... Eu era criança, eu era pequena. A Marta, uma doceira de esteio maravilhosa, ela vendia essas fatias na prefeitura de esteio. Ela ia todos os dias e da tarde com delícias lá. E uma das delícias eram essas fatias de rolo de coco. Isso, 87. Isso, um abraço pra Marta de esteio. Claro, um abraço pra Marta. Faça, continua fazendo doces maravilhosos. Bom, agora nós precisamos repetir aquele procedimento. Aqui. Com essa massa aqui, vamos completar aqui e vamos para o forno. 20 minutos de forno, 180 graus. Enquanto isso, chama o reloginho, meu caro Cleiton. Voltando do reloginho, olha só. E voltando do forno. E voltando do forno. Tá quentinho. Tá quentinho mesmo. 15, 20 minutos. Tem duas formas, é essa. O que eu fiz aqui, ó? Duas xícaras de leite com uma xícara de açúcar, tá? Fervi. E agora vamos umedecer o rolo de coco. Os rolos, né? Agora é que são elas. Olha aí, ó. Claro, não vamos usar todo o líquido, por quê? Porque tem que ter pra outra forma, fornada, tá? Já tá mesmo. Então, vai aqui, ó. Isso aqui é pra umedecer cada um deles. Olha só. Você vê se é absorvido. E olha, já fica bonito. É isso aí, podemos chamar a hora do sacrifício. É isso aí. Então, intervalo. Voltaremos. Você é aposentado ou pensionista do INSS e tá precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. É rápido e sem complicação. Aqui é a Noimos Gourmet. Pra quem tá chegando agora, olha aí. Estamos voltando do intervalo e... O rolo de coco recebeu aquela calda e nós arrumamos ele de forma que em cima colocamos uma cobertura com o açúcar de confeiteiro, aquele que a gente faz o açúcar de confeiteiro, com uns pinguinhos de água e um coco para cobrir também. Então, estão aqui as fatias do globo de coco maravilhosas. E nós vamos tirar o parolípero... Não, aqui já... Os premiaram. Bom, são de regime. Mas, antes de provar, eu quero te dizer o seguinte, serás homenageado num espaço que a arquiteta Johnny Garros está apresentando lá na Mostra Elite Design com inauguração dia 25 do 9 a 24 do 11. No clube de regatas Guaíba de Porto Alegre. Muito obrigado. É, uma homenagem ao espaço dessa arquiteta, ao Anônimos Gourmet. E... Esperamos todos lá, né? É, vamos lá. É isso aí. Lá estaremos. O passo a passo da nossa receita está todo no Face do Anônimos Gourmet e site do SBPRS. É isso aí. Vamos ao sacrifício. Chega a hora do sacrifício. Hum, que delícia. Que delícia. Eu já estou salivando aqui, ó. Que bonitinho, né? Que espetáculo. Melhora o café aí. Como é que está o negócio aí, tá bom? Ah, o café... Úmida. Saborosa. Recheio maravilhoso. Vamos ver se o Chega prova. Hum! Aquela caldinha que nós fizemos por último, desceu a massa e também deu uma unidade no recheio que já estava ali com a manteiga, com o açúcar, enfim. Olha, eu vou te dizer uma coisa. É uma receita, em primeiro lugar, de baixo custo. Em segundo lugar, de altíssima qualidade. Isso aqui serve... Por exemplo, vamos tomar um café e tem isso preparado em casa. Uma festa, um traço de festa. Pode preparar previamente. Sobremesa. Um sobremesa. Amigos, pode até para vender. É, exatamente. Tem gente que... Negocie aí. Negocie aí. Bom... Ah, isso aqui vai ser uma festa. Vai ser uma... Só tá imaginando. Calma, pessoal. Calma, calma. Calma, tem pra todos. Bom, o que mais que nós podemos dizer? Voltaremos! 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 Voltaremos!